A CIDADE NO BRASIL 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 CHECHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Comparecer na área de internação, categoria feita, doutor Marcelino Pera, Luiz Stefano Costa Vieira, da Academia Carlos Alana, categoria Mocha São Forçamento Superpesada, Mato Chávez, da Academia Pesão de Joga. A Ciclomia Mocha de Moura, do Noma, de Chael Marino Natalha, da Academia Cristiana, de Diego Pai Lourdes, da Academia Zé, em nome de Lerão e do Maldisco, da Academia Marcelo Pera, da Academia Mocha São Forçamento de Médio, Ao Alessandro de Aquino, da Academia Jardim Tóntaga, e Bruno do Marco Almoza, da Academia Jardim, Monto Lobo Tóические, da Academia Jardim Técnica, Conteiro Rodrigo de Cota, da Academia Jardim Tócontin, categoria feita, Luiz 죄 Weiza, Pera,消äche Festa, por Tego Múcha São Forçamento. E o campeão brasileiro vai chamar a duplo, peso médio, cheese, colímpio, vivo, da GF Team Rumbônia. O campeão brasileiro vai chamar a duplo, peso médio, do GF Team Rumbônia. O campeão brasileiro vai chamar a duplo, peso médio, do GF Team Rumbônia. O campeão brasileiro vai chamar a duplo, peso médio, do GF Team Rumbônia. O campeão brasileiro vai chamar a duplo, peso médio, do GF Team Rumbônia. Boa noite. Boa noite. E aí finalizou o cara, ele.